Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, né? Vou começar com essa beleza aqui, mostrando pra vocês aí, ó. Deixa eu abrir aqui a porta. O cachorro tá bravo, gente. Aí eu já salgo correndo, porque eu acho que é alguma cobra. Ele fica assustado, né? Mas eu acredito que foi o urubu, porque ele tava olhando aqui pra cima. Acho que ele tava ali. Né, meu amor? Por que você tá bravo? Cadê o amor? Acho que ele viu algum... Olha ele olhando lá pra cima, tá vendo? Eu acho que tinha um urubu ali no fio ali, ó. Gente, olha como é que tá aqui. Lindo, não? Pra vocês que estão entrando no canal agora, né? Aqui é só as lindezas da natureza. Né, meu amor? Cadê o amor? Cadê? Ele tá bravo, gente. Ele viu alguma coisa e eu já corro pra olhar, né? Porque eu tenho pavor, gente. Eu tenho medo de mais de cobra. Entende? Eu tenho muito, muito medo mesmo. Então, pessoal, hoje vai ser um vídeo aqui diferente. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Aqui tá uma baguncinha boa. Olha aí, gente, minha fartura. Olha aí, ó. Minha fartura aí, ó. Tá vendo? Coco, a vontade pra gente fazer bolo, cuscuz. Fazer peixada, né? O negócio tá bom, tá não? Olha aí, ó. Banana madurinha que a gente retirou de lá, né? Então, vocês estão vendo aí. Tem uma bagunça boa. Essa vai ser a primeira vez, gente. Né? Que eu vou fazer uma limpeza aqui. Uma faxina geral aqui na casa, certo? Então, vocês ficam aí ligadinho aí. Porque a faxina vai ser boa aqui hoje. Eu vou estar organizando tudo aí. Né, meu amor? Então, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês como que tá a casa aqui. Vocês sabem, né? Que eu tô aqui, gente. Então, tem tudo improvisado, né? Deixa eu fechar aqui a porta. Dá licença, meu amor. O vento aqui é muito forte. Pensa no vento forte, gente. O vento é forte demais mesmo. Olha só. Deixa eu acender a luz. Então, pessoal. Vou fazer uma bela de uma faxina aqui hoje, certo? E vai ser a primeira vez, né? Que eu vou fazer a faxina aqui, certo? Olha. Aqui vocês também. Tá tudo vazio. Aqui tá vazio, né? Não tem nada de imóveis. Nada disso, não. Tem essa baguncinha aqui, ó. Que eu coloco aqui mesmo. Que é o que eu tô usando mais no momento. Aqui é o quarto, ó. Tá vendo? É um quarto grande, tá vendo? Ó, minha bagunça tá tudo aqui. Minha mala, minhas coisas, gente. Tudo aqui. Aqui roupa pra lavar. Do meu sobrinho aqui, ó. Então tá assim a baguncinha. Aí eu vou organizar tudo, né? E vou fazer uma faxinada. Limpar tudo, né? Porque desde o dia que eu tô aqui, gente, eu não fiz nenhum tipo de limpeza ainda, né? Aí agora eu vou fazer aqui. Vou fazer uma faxina, né? Gente, aqui é o lugar que eu tô dormindo, ó. Minha irmã me prestou esse colchão. Gente, eu achei que eu não ia dar conta de dormir assim no chão, no colchão. Mas vocês nem imaginam como é bom. Já acostumei. É tão gostoso. De verdade. Então, eu durmo aqui na sala, ó. Porque, gente, é uma ventilação gostosa aqui, ó. Com a porta aberta. Vocês não imaginam, eu durmo do jeito que tá aí. Aberta assim, ó. Entra um vento gostoso, gente. E eu sou muito calorenta, então eu não consigo ficar aqui no quarto, ó. Eu prefiro ficar aqui na sala, dormir na sala, do que aqui no quarto. Certo? Então, eu vou dar uma organizada tudo aqui. Certo? Aí, aqui é o banheiro também, ó. Tá bem bagunçadinho. Né? Deixa eu acender a luz também pra vocês verem aí. Ó. Eu vou dar uma limpada também aqui, ó. Geral, né? Vou limpar também dentro dos armários, gente. Vai ser a primeira vez, né? Que eu vou tá limpando. Coloquei algumas coisinhas minhas aqui, ó. Né? Aí, eu vou tá limpando tudo aqui. Vou limpar por dentro também do armário. E o armário parece que tá vazando. Deixa eu dar uma olhada. Tá vazando, olha. Ó. Gente, tá vazando, ó. Então, eu vou ter que trocar o cifrão, né? Eu acho que é cifrão que fala isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá vazando também o cifrão aqui, ó. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Ele tá vazando dessa parte, ó. Tá vendo? É uma molhada de água, ó. Então, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou trocar também esse cifrão, né? Aí, eu vou... É... Dar uma limpada aí, geral. No armário também. Aqui é a gaventinha dele. Então, enfim. Eu vou tá limpando tudo aqui, né? Fazer uma faxinada boa. E depois eu vou mostrar pra vocês o antes e depois aqui, tá? Preciso, gente, comprar uma cestinha de lixo aí. Aqui tem roupinha minha que eu tomei banhão. Que eu preciso também lavar. Então, é isso, gente. Aí, eu vou dar uma limpada geral aqui. Tem uns bizurinhos aqui, ó. Aí, já aproveito. Já vou limpar também o vitro, né? E depois eu mostro pra vocês aí, né? Todo o resultado aí. Como que vai ficar aqui, né? Depois de pronto, né, gente? Então, vai ser aqui a nossa primeira... Vai ser minha primeira faxina aqui na chácara, né, gente? Aí, aqui também eu vou lavar, né? Aqui eu vou lavar, jogar água aqui com sabão em pó e cândida, gente. Por quê? Porque eu gosto de lavar mesmo. Entende? Principalmente cozinha, né? Gente, aqui tá minha lindeza, que é minhas lenhas. Eu tô apaixonada, pessoal, de verdade. Do fundo do coração. Eu tô amando essa vida aqui, ó. De cozinhar no fogão a lenha. Meu foguinho já tá aqui. Já vou colocar feijão no fogo daqui a pouco, ó. Eu fiz aqui uma quarentinha, gente. Pra eu tomar um café. E ele ainda tá aqui pegando, né? Ó. Daqui a pouco, eu vou colocar mais lenha nele. E vou fazer aí... Cozinhar aí nosso feijãozinho, né? De hoje. Fartura aqui, ó. Banana aqui não é problema. Então, vocês tão vendo como é que tá aqui a baguncinha, né? Então, eu vou dar uma organizada, limpar lá em cima. Eu vou limpar tudo aqui. As coisas tão tudo aqui, tudo improvisado. Aqui, ó. Como é que tá a pia. Vocês tão vendo? Aí eu vou dar aquele grau. Deixar tudo uns luxo aí. Certo? Então, vocês tão vendo que a baguncinha aqui tá boa. Então, agora eu vou dar uma organizada boa aqui. Certo? Aí eu vou tá lavando. Né? Eu vou limpar tudo. Vocês vão ver aí daqui a pouco como é que vai ficar aqui, tá? Aqui também, ó. Vou lavar, tá? Vou escovar tudo aqui. Dar uma limpada boa. Certo? E é isso aí, pessoal. Então, vamos lá, né? E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou... Tchau, tchau. 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 Aqui, essa parede aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar detergente, né, com o paninho e vou esfregar, né? Ele é um piso ali, ó. Então, né? Não acumula aquela sujeira pesada, né? Olha como que tá aqui, tá vendo? Ó. Bem cascudo, ó. Aí eu coloco detergente, ó. E sai com uma facilidade muito, muito grande. Ó. Tá vendo? Você só faz assim, ó, solta. Então, gente, é muito bom vocês limpar essa parte de cerâmica aí quando é detergente, certo? Ó. Vocês vão ver, eu vou sair tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Vai sair tudo, tudo, tudo mesmo. Vocês desculpem o balanço aí, tá, meus amores? Desculpa aí, gente, porque pra eu ficar esfregando assim, ó, ele fica balançando a câmera, vocês tão vendo? Perdão, tá? E é isso, ó. Tá vendo como solta rápido? Vocês vão ver, vai ficar limpinho aqui em cima, depois eu mostro pra vocês, certo? Então, agora, pessoal, eu tô aqui, né? Dando uma estragadinha aqui, ó. Como esse piso é claro, aí o mais indicado é lavar, né? Então, eu preciso lavar, tá? Aí eu tô aqui dando fogo água. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, no quarto. Aqui na salinha, tá bem doente, eu vou lavar tudo hoje, tá? Aqui na salinha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal. Lavei tudo. Tá vendo? Olha como o dia tá lindo aqui hoje. Ó, lavei tudo aí. Certo? A faxina foi boa aqui, gente. Mas eu fiz rapidinho, né? Porque a casa tá vazia. Lavei tudo, tudo. Agora eu vou pegar o paninho, né? E vou dar uma secada aqui, ó. E vou dar um organizado. Lava a louça, né? Ó, tudo limpinho. Cheiroso. E é isso. Vou organizar e já volto com vocês, ok? Olha, pessoal. Pensa no cheirinho que tá isso aqui. Olha, tudo limpinho, gente. Olha isso. Pensa no perfume que tá cheiroso. Agora sim, limpei. Né? Tá bem perfumado. Tá bem perfumado aqui, viu? Ó, pessoal. Tudo limpinho. Certo? Ó, tirei. Dei uma organizada, né? Ó, pessoal. Tudo limpinho, né? Sequei tudo aqui, ó. O brilho que fica no chão. Dei uma organizada aqui, ó. Certo? Tudo limpinho. Cheiroso, gente. Aqui também o quarto. Dei uma organizada, ó. Tá vendo? Coloquei minhas bagunças ali. Tudo organizadinho, limpinho, né? O colchãozinho tá aqui. E é isso, gente. Tudo limpinho, ó. Vocês estão vendo? Limpinho, limpinho. Aqui também organizei. Aqui no banheiro. Lavei tudo. Ó, limpei o nosso lixo. Limpei também aí o espelho, ó. Ficou bem brilhante, né? Tirei toda a sujeira. Tudo limpinho, né? Aqui também, olha. Deu uma organizada, ó. Limpei, tirei toda aquela sujeira. Aí organizei as coisas aqui, os produtos de limpeza. Enfim, gente. Tudo limpinho aí, ó. Só a cara da riqueza, tá vendo? Aí aqui, a cozinha também é o brilho, gente. Ficou assim, tudo arrumadinho, né? Ó, limpei muito bem aqui o fogão. Tirei todas aquelas manchas. Limpei a parede também. Aqui está o meu feijãozinho, gente. Olha só aqui também, olha. Consegui retirar toda aquela sujeira que tinha aqui em cima. Certo? Limpei tudo aqui, sequei. Deu uma organizada legal, né? Enfim, fiz minha faxina já aqui, hein? Ó, lavei tudo. Então é isso, pessoal. Outra coisa, gente. Lavei toda a louça. Tinha muita, muita louça, ó. Deu uma boa limpada. Certo? Ó. Lavei muita, muita panela. Vocês estão vendo aí, ó. Ficou tudo bem organizadinho aqui, né? Agora eu vou fazer o almoço, né? Vou fazer o almoço, feijão tá no fogo. Vou fazer o arroz. Certo? E é isso, gente. Ficou assim, né? E ficou assim, ó. Tudo limpinho. Aqui também, né? Vocês viram aí, que eu já mostrei aí no começo do vídeo. Aqui também, ó. Limpei tudo. Já secou, ó. E tá quente aqui, hein? Muito, muito quente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal, né? A nossa faxina aqui, pela primeira vez aqui na chácara. Feita por Lucinha Rocha, né? Ela deixou tudo assim, ó. Limpinho, cheiroso. Tudo organizadinho. Que tá uma bagunça, né? E é isso aí. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Gostou? Deixa aquele like. Compartilha com as amigas, com os amigos. Que eu, a Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui na roça é assim, meus amores, ó. Foguinho de lenha, carninha no espeto. Arrozinho aqui, ó. E é isso aí. Na roça é assim. Olha só. Só alegria, não? Eita, nossa. Quem quiser passar final de semana aqui na roça, é só vim, gente. Pode vim, tá bom? Olha isso. Vamos comer carne seca ou jabá ou carne de chá que dá brasa aí, ó. E é isso aí.